A circulação dos ventos nos médios níveis da atmosfera e de um sistema de baixa pressão atmosférica que está sobre a costa do Rio Grande do Sul vão estimular a formação de instabilidade sobre parte do sul do país nesta quinta-feira. A previsão para o leste do Paraná e de Santa Catarina é de muita nebulosidade e poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. No litoral e extremo sul gaúcho chove de forma passageira. Já no norte gaúcho, no centro-oeste de Santa Catarina e do Paraná, o sol deve predominar pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. No oeste paranaense, o sol vai aparecer entre muita nebulosidade no período da manhã. A previsão para os demais locais do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, é de predomínio de sol e nenhuma chuva. No oeste gaúcho, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. Tem alerta para temporais no leste de Santa Catarina, incluindo Florianópolis. Já no norte do Rio Grande do Sul, nas demais áreas de Santa Catarina e no Paraná, tem risco de chuva com até moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. São esperadas rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora no litoral sul e extremo sul do Rio Grande do Sul. A mínima prevista em Porto Alegre é de 18, a máxima é de 29 graus, mínima é de 16 e máxima de 24 graus em Curitiba.